Freguesito, achou que seu estádio era pros amigos Virou salão de festa, vejam só comigo Sexta eliminação em apenas um título Freguesito, Palmeiras é gigante, já te provou isso Ser o nosso freguês é o seu castigo Pode falar de mundial que eu nem ligo Ah, moleque! E aí, família? Tudo verde, eu comecei animada desse jeito Porque pra mim, ganhar do Corinthians, né, é sempre um título E ganhar de goleado, então, gente, pelo amor de Deus É histórico, cara Eu nem tô conseguindo absorver essa vitória do Palmeiras Porque assim, eu tô empolgada pra caramba Inclusive, amanhã vai ter react, tá? Que a gente filmou tudo aqui E vocês vão ver as reações aqui de Palmeiras e Corinthians Da felicidade que nós estávamos Antes, eu vou deixar um recadinho aqui pra vocês Principalmente pra você que gosta de fazer investimentos aí E eu já volto pra gente falar de Palmeiras, belezinha? E aí, gente? Hoje eu quero dar uma dica muito legal pra vocês Que é a Abnomo E vocês já conhecem a Abnomo, né, gente? Que já virou mais que parceira aqui do canal A Abnomo, que é a mais completa plataforma de negociações online Onde você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa E a Abnomo é super fácil e simples de utilizar Você prevê a tendência do gráfico E se você acertar, você ganha mais que 90% do valor investido E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que antes de você sair aí depositando Você ganha uma conta demo da Abnomo Pra treinar todas as suas habilidades Inclusive, na Abnomo, você pode depositar qualquer valor Mas utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela O valor de depósito vai dobrar Isso mesmo, você não escutou errado Então bora lá, gente, deposite Treine aí na sua conta demo E quando você tiver ok Faça o valor que tá aí na sua conta Crescer ainda mais Lembrando que a Abnomo está disponível Pra te atender 24 horas por dia Não esqueçam de seguir a Abnomo lá no Instagram também, tá bom, gente? Ganhe muito dinheiro aí E seja um grande investidor, belezinho? Então, gente, já deixa muito like aqui nesse vídeo, por favor Se inscreva aqui no canal Se você tá assistindo, não é inscrito? Dá aquela fortalecida aqui Ativa o sino de notificação também Que eu faço pós-jogo, faço react E também Também traço Traço E também trago informações do Palmeiras pra vocês Então aí O que nós temos pra falar tanto dessa partida aí, né? No qual o Palmeiras nos surpreendeu, gente Porque, assim A torcida do Palmeiras tava engasgada com aquele 1x1 contra o Grêmio, né? A gente amassou o Grêmio no primeiro tempo E o Palmeiras não conseguiu converter em gols o primeiro tempo Tanto que a gente tomou o empate do Grêmio no finalzinho E hoje contra o Corinthians foi totalmente diferente O Palmeiras aproveitou todas as oportunidades que teve E era pra ter sido mais Foi 4, fora 2 gols anulados Fora os ameaços Nós amassamos o Corinthians no Allianz Parque E a todo tempo que eu conseguia pensar aqui Eu conseguia imaginar Mano, vocês precisam assistir o react amanhã? Não, se liga aí Já anota Eu não sei o horário que vai sair Mas já anota aí que amanhã tem react aqui do canal, tá? Eu conseguia pensar o tempo todo Era... Se a torcida do Palmeiras estivesse no estádio, né? A alegria, a festa que seria, gente Muito top Eu sinto falta demais de estar num jogo do Palmeiras Mas, infelizmente, né? Temos que se adaptar aí ao que... O futebol nos reserva, né? A quem tá aparecendo aqui Quem deu sorte novamente, né? Né, amiga? E na final você tá aqui? Por favor Por favor, né? Então é nóis Obrigada É, isso aí Obrigada Vocês reclamaram que ela fala muito palavrão, mas... Fazer o quê? É do jogo É do jogo, né, amiga? Que bem Importante Eu vi esse comentário aí É, você viu, né? Importante a goleada, fala aí Não é? Oi, importante é isso É isso, tá bem Fica aí dando moral pra quem não patrocina o canal Não Tem que patrocinar o canal Verdade Ô, ôi Patrocina nóis Pii, patrocina nóis, é? Bom, gente É, o Palmeiras fez um primeiro tempo bem consistente O Palmeiras marcou muito Eu acho que, assim Poucas oportunidades que o Corinthians teve Foi no primeiro tempo Porque no segundo O Palmeiras dominou por completo Eu acho que teve só uma defesa do Everton Uma defesaça, inclusive A gente ficou gritando aqui, né? A minha amiga já colocou um apelido no Everton Que é... Como que é, ô, Bia? Barba de festa junina Então quando vocês ouvirem no react aí Barba de festa junina Estamos se referindo ao Everton, né? Segundo ele, ele tem barba de festa junina Mas, gente Porque é desenhada a barba Porque é toda desenhada a barba Mas, gente O que o Everton tá pegando é um absurdo Um absurdo mesmo É, ele fez uma defesa Eu já ia aqui pro segundo tempo Mas vamos pro primeiro, né? O Palmeiras fez um gol aí Com o Gabriel É, com o Veiga, desculpa Com o Veiga E depois teve um gol também do Luiz Adriano Que até o VAR foi conferir e tal Mas foi gol É, antes disso também O Luiz Adriano teve uma chance Teve o Gabriel É... Chutando de fora da área O Veiga tentando também De fora da área É, logo no comecinho Teve uma defesa do Everton Mas, assim Pra mim o Palmeiras dominou a partida Nós fomos bem no primeiro tempo Nós fomos bem no segundo tempo É, um Palmeiras que sabia o que fazia com a bola Um Palmeiras que não estava nervoso Que era o que a gente tinha medo, né? É, o Palmeiras É, que normalmente Quando pega jogo grande Alguma coisa assim Eles sentem bastante Mas não Hoje o Palmeiras foi um time que buscou É... Não se contentou com 1x0 Não se contentou com 2x0 Buscou 3x4 E como eu falei Teve mais dois gols aí Que foram anulados, né? Era pra ter sido 6x0 Vamos no segundo tempo Já começamos assustando o Corinthians Uma defesa do Cássio, gente Eu falei que defesaça do Cássio Realmente foi Se não fosse Teria saído um gol ali do Palmeiras E aos 3 minutos O gol do Veiga E depois aos 21 minutos O gol do Luiz Adriano Antes desse gol do Luiz Adriano Teve um gol anulado pelo VAR Que realmente É... Aconteceu... Teve, tinha que ser anulado, né? Não foi roubado nem nada Que foi o Vinha até que fez Mas depois o Luiz Adriano Converteu mais uma Então foi dois gols do Veiga Dois gols do Luiz Adriano Luiz Adriano, gente Eu gosto demais dele Eu acho ele muito importante Pro time do Palmeiras É... Faz muitos gols Ele sabe dominar uma bola Ele sabe se apresentar ali No momento certo, né? Diferente de alguns atacantes Que tivemos aí recentemente Pelo Palmeiras De alguns centroavantes, né? Borja, né? Dei, versão, enfim Vamos falar de coisas boas aqui É... Depois o Abel Quis mudar um pouquinho o time Até porque precisava descansar Alguns jogadores E colocar também um sangue novo aí, né? Entrou o Rony e o Breno E saiu o Willian e o Luiz Adriano Depois dessa substituição Gabriel expulso Palmas Gabriel expulso Gente, como eu detesto esse cara, cara Gente, eu detesto demais Demais, demais Como eu odeio esse Gabriel, meu Como eu odeio Sabe? De uma maneira assim Ai... Olha, eu não gosto nem de falar o nome dele Mas ele foi expulso Depois teve outras substituições É... Entrou o Scarpa O Emerson Santos Saiu o Vinha E o Luan E... Também teve a substituição Entrando o Acácio, né? É... O Breno Que fez um gol hoje E foi anulado Inclusive foi de um passe Do pé do Acácio Gente, eu vou finalizar aqui Porque a câmera tá pitando E vai desligar a qualquer momento Nem vai dar pra finalizar aqui Mas o importante é que nós ganhamos Como eu falei pra vocês Fiquem focados aqui Que amanhã tem react aqui no canal Tá? Vou editar bonitinho E postar pra vocês Siga aqui no Insta Siga no Insta Siga aqui Acá, underline, pode Seu Instagram, amiga Arropa Bia Kaiser Isso aí, ó É gêmea É amiga É irmã Já é... Já virou de casa Já, né? E já dá sorte pro Palmeiras Então, siga Acompanhe a gente Vai ter react Pelo amor de Deus Isso aí Não esqueçam, gente Amanhã A camisa da sorte é essa aqui, ó Se ele não... Se o Sandro... Nunca perdeu o jogo Se o Sandro não chegar aqui na... Se você não chegar aqui na final Se você chegar aqui na final sem essa camisa Você não entra na minha casa Nunca perdeu, ó 3x0 Palmeiras em cima do Everpreet Eu tava com ela, ó Aí, ó No segundo jogo eu usei a branca Aí, ó Deu azar, mano Bom, azar nem tanto que nós passamos, né? Mas não ganhamos a partida Se ele chegar aqui sem essa camisa Ele não entra Concorda? Ele não entra no evento Então é isso Gente, se a câmera parar aqui É porque... Tá, ó Tá pitando o vermelhinho ali Tá vendo? É, juro Ó, aqui, escuta Gente Escreve no canal Se inscreve no canal Isso, né? Isso Que a gente tá aqui sempre Falando de Palmeiras, né? E é nóis, família Um beijo no coração de vocês Chupa, Corinthians Chupa Aqui é Palmeiras Respeita o meu Palmeiras Vocês são fregueses Freguês Chupa, freguês Aqui é Palmeiras É nóis Avante palestra Ihuuu Tchau, tchau Tchau